Olá, meus flutemâneos! Eu sou o Dr. Praga de Eldia e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox, Titan Warfare. Tá, já tenho uns corn aqui pra matar. Como sempre, no lance do Frobon. Já tem um tempinho que não joga, né? Não é dois em um não, mas já dá pro gasto. É pra destruir o canhão do maluco. O canhão do engenheiro de Marley, dá muito dano em Titã. E morreu. E além disso, eu vou estar testando a outra heroína de Eldia, que é a Shasha. Opa! Eu acho que ela tem uma sniper, eu não sei. Ah, não é que tinha maluco ali mesmo? Achei que era só meme. Bom, eu acho que a Shasha tem uma sniper. Deve ser isso. Eu nunca cheguei a ver ela em jogo. Antigamente ela era comprada com Robux. Tá, dessa vez eu não acertei. Já tem um tempo que eu não jogo de Eldia. Então, tô meio enferrujado. Imagina se eu tô matando, então tá ótimo. O que importa aqui é fazer mais kills. Explode, maluco. Tá, explodiu. Tem hora que a lança do Trovão não vai de jeito nenhum. É, modo captura. Tô tocou de matar, ô tô maluco. Aí, tá vendo? A sua lança do Trovão tá com defeito. Deve ter comprado na Shopee. Sua mãe é uma porcaria! Ué, o carro tá andando sozinho, que que é isso? É você, Satanás! Aqui, ó. Você pode pegar os caras por cima e já era. É o macaco melão. Os melhores pra esse mapa, mas tudo bem. Tá, deixa acabar com esse trouxa aqui. Ih, consegui a Shasha. O que que ela faz? Ela tem um arco e flecha. Ela tem isso aqui. Tá, vamos tentar isso aqui no TikTok. É o quê? Como assim? Eu não entendi. Tem isso. Caramba! É hitkill machado. Ih, tem uma batata. Ah, eu imagino que a batata recupera a vida. É, acho que esse personagem aqui é meme. Esse herói é meme. Bom, vou presumir que a batata recupera a vida mesmo. Ah, realmente. Eu posso ficar, posso ficar atirando. Agora sim eu posso virar um franco-atirador. Tá, eu presumo que isso aqui seja explosivo. Hum, dá pra ficar realmente naipando. Interessante. Mas o alcance da Smapper não é não, os melhores. Eu quero tentar essa batata. Ah, sei lá, rapaz. Faz aí. É, não dá lá muito dano. É batata vai. Ah, é o limite do mapa. Por isso que eu tô... Esquisito. Tá, deixa eu tentar isso. É, acho que esse herói aqui é meme. É verdade. Ah, realmente. Deve recuperar a vida com a batata. Não dá dano no tanque, o que é ruim. Talvez se eu tentar aqui, ó. Bom dia! Ok, acabou a batata. Bora fazer um massacre. Como assim? Não entendi. Ah não, o lag. É, o único que eu jogo contra gringo é esse. A internet é que os caras é melhor. Eu tenho problema do lag. O que eu jogo contra gringo é esse que é aqui? Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. vocês conseguem matar esses dois nós é porque tal e dele sendo para cima o pelo menos pouco aí roubar a base e das escrituras o pecado agarrou bem eu acho que não é tiver e olha a pedra eu peguei por pouca vou pegar a distância para usar meu ataque especial para os maluco aqui para o central de arquearia já bateu que ele foi o que está atrás de mim E aí é exatamente o que eu queria e a não esse dirigível é muito roubado a joga que poderia ter isso vai atrapalhar muito se fodeu e indo com a chacha de novo e vamos ver se ela realmente é boa esse não é o melhor mapa pra ela o ideal era eu ir naquele mapa lá da capital Mitras onde tem muita casa aí eu posso ficar lá em cima do telhado atirando sem medo aqui é um pouco mais complicado justamente porque é campo aberto acho que provavelmente dá pra acertar os caras no ar não, é bem ruim acertar no ar acerta o maluco tá o jeito é ficar parado no chão no ar é quase impossível de dar um acerto hetimente eu não tenho como recuperar a vida e aí Aiai! Aiai! Timo tiro ai vagabundo... Ah não. Foi recarregar na piorora. É, os caras nem vêem da onde que... Estão tomando tiro. A última coisa é que os... Marlins esperam receber um tiro, né. Então tem essa vantagem do elemento surpresa. Mas o Alcance não é dos melhores. Acho que eu posso só ficar aqui em cima da porra tirando Ou não Mas eu não entendi o que essa habilidade faz Vamos tentar aqui Será que ela deixa cego, é isso? Tá, deixa eu comer a batatinha Recuperou metade da vida, interessante Já tem que recarregar O hit kill ia ser bem melhor Mas infelizmente não é o caso Esse herói consegue comprar alguma coisa diferente também Hits de armadilha, flashbang, não Só coisa comum Vou colocar aqui as armadilhas Vou colocar atrás esse corpo Ah, deu certo Agora vai isso Opa, vai fugir não Ô maluco, se não fosse do meu mouse bosta Você já tava morto Tá pensando o que? Aqui é o franco atirador Esse é bom de você saber jogar de Elde e de Marley Você precisa de um herói desse Se tiver um herói desse que vai juntar as coisas Você consegue jogar sem problema O herói desse meu mouse não tá ajudando muito Tá, eu tô no meio do que um inimigo Sem problema Tá, já vai acabar Mas É, a chacha até que é legal Uma vez que eu consigo matar mais do Moia Para que eu tô aí pro inferir uma flecha no teu rabo E é isso Vamos finalizar comendo a batata Ganharam Então, foi esse o vídeo A heroína Tem a chacha até que é legal Ela tem a sniper mesmo Não é hitkill Mas é alguma coisa E aí Até a próxima Adeus Transcrição e Legendas por Querida Criança